E aí? Filma nas caixas do outro aqui O pessoal vai lá no anãozinho O pessoal vai lá no anãozinho O pessoal vai nós filmando aqui Não é o céu eu tô vindo A gente vai aqui na praia da Ficabuba Um monte de dez leves aqui Somos nós Essa nua acesa aqui tá atrapalhando E aí Tá atrapalhando Tá atrapalhando Tá atrapalhando Tá atrapalhando Tá filmando não Tá atrapalhando A gente tá atrapalhando Ah tá filmando É Agora nem vai sair nesse momento Filma aí Fica Tá atrapalhando Fica A rima A gente vai lá. A gente vai lá.